Pneu Dunlop Aro 18 e 225 50 Avos R18 São Paulo Sport Max. Pneu de categoria Premium desenvolvido para atender automóveis que buscam alta performance. Possui compostos nobres que garantem durabilidade e alta performance em terrenos secos e molhados. Sobre a Dunlop, a Dunlop é uma marca pioneira na tecnologia de pneus, pertencente ao grupo Sumitomo Haber, uma empresa com mais de 120 anos de história. São décadas de tradição, oferecendo uma ampla gama de pneus para diversos tipos de veículos e condutores. Com um método de produção inovador, chamado Sunsystem, a Dunlop se reinventa todos os dias, trazendo benefícios específicos para cada pneu, como a tecnologia sustentável, que proporciona emissão zero de gás poluentes na fabricação dos modelos para veículos de passeio, SUVS, pick-ups, vans, caminhões e ônibus. Classificação do produto. Fabricante, Dunlop. Modelo, São Paulo Sport Max 050. Medida, 225 50 Avos R18. Largura, 225 milímetros. Perfil, 50% da largura. Aro, 18 polegadas. Índice de carga, 95 a 690 quilogramas. Índice de velocidade, V 240 quilômetros por hora. Ram flat, não. Tipo de terreno, HT. Resistência ao rolamento, C. Frenagem no molhado, B. Ruído externo, 68. Selo em metro. Sim, garantia, 5 anos. Preço R$ 1.329,92. Mais informações acessa o link na descrição.